Controladoria Jurídica e Inteligência de Negócios. Será que existe relação entre esses dois temas? Hoje convido o doutor Guilherme Dometerco, que é especialista na área, além de ser especialista em processo civil, já atua com Controladoria Jurídica há mais de cinco anos e é o atual coordenador da Controladoria Jurídica aqui da Amaral Iasbeck Advogados. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Dia Entrevista. Antes de começarmos o nosso episódio de hoje, continue te dando aqueles alertas. Se você ainda não é assinante do nosso canal Direito da Inteligência de Negócios, por favor, se inscreva e ative o sininho de alerta. Hoje vamos falar sobre Controladoria Jurídica e Inteligência de Negócios. E para isso estou aqui com o doutor Guilherme Dometerco. Doutor Guilherme, seja muito bem-vindo ao Dia Entrevista. E para começarmos a falar sobre esse tema, eu gostaria que o doutor esclarecesse um pouquinho, afinal, o que é Controladoria Jurídica? Primeiro, agradeço o convite. É uma grande honra estar aqui novamente no canal, nesse formato de entrevista, que é muito bacana e recomendo a todos assistirem os demais episódios também. E a Controladoria, ela pode ser definida como um conceito assim, ela é um órgão que é responsável por coletar as informações, armazenar as informações, controlar depois essas informações, controlar os prazos, planejar toda a distribuição das tarefas que envolvem os escritórios de advocacia e também gerar depois relatórios, gerar estatísticas, gerar informações relevantes aos sócios, aos gestores de suas áreas. Então, a Controladoria Jurídica, ela pode ser um departamento interno tanto de um escritório de advocacia como um setor dentro de um departamento jurídico de uma empresa, não é isso mesmo? Isso, isso, correto. Ela começou muito a partir do escritório de advocacia, mas hoje muitas empresas, vendo os benefícios que a Controladoria traz, até como uma ferramenta de BI, de gerar informações, eles têm implantado dentro dos seus departamentos jurídicos a Controladoria, traz um considero muito benéfico isso, porque além de ela gerar muitas informações, a Controladoria também acaba sendo utilizada muitas vezes como um órgão auxiliar ou até mesmo como um órgão de compliance. Não que o controle será ou esse compliance office, mas dependendo de uma estrutura, eles podem até utilizar a Controladoria dentro de um departamento jurídico como um auxiliar para o compliance da própria empresa mesmo. Se falava muito que Controladoria era um novo nome, uma nova roupagem para o antigo paralegal, mas na verdade nós vemos que a Controladoria Jurídica hoje, ela é o próprio coração, tanto de um escritório de advocacia como do próprio departamento jurídico de uma empresa. O doutor até comentou sobre toda essa questão de geração de dados, então a própria Controladoria Jurídica, ela forma um banco de dados que pode se aproveitar como a inteligência de negócios, como que seria essa ligação? Eu lembro do começo, o paralegal, o paralegal às vezes era tido como aquele advogado que não passa na OAB, era o paralegal. Então hoje isso mudou muito, a Controladoria, ela nasceu, logo após ela começou a se desenvolver, com uma questão às vezes de auxiliar o advogado. Então vamos retirar o advogado, vamos retirar o trabalho administrativo do advogado. Realmente, ela faz isso, ela vai lá, ela vai ler as publicações, ela vai fazer cópia de processos, ela vai extrair certidões, ela vai fazer os protocolos que hoje em dia com o processo eletrônico, a gente tem mais de 50 formatos de processos eletrônicos, não vai exigir que o advogado saiba qual é o protocolo, como é que eu vou fazer o protocolo no estado da Bahia, ou qual é o navegador que eu tenho que utilizar para assinar uma petição no estado de Goiás. Porque isso a Controladoria vai se encarregar. Mas ela vai muito mais além do que isso. Se formos pensar hoje um escritório de advocacia ou um departamento jurídico de uma forma sistêmica, a Controladoria vai estar no centro, no elo, ligando tanto o departamento jurídico, como o financeiro, como o marketing, como os sócios. Todo o fluxo de informações desde a entrada, desde o primeiro contato de um potencial cliente, que ainda nem efetivamente é cliente do escritório, mas um potencial cliente, vem a partir da Controladoria, porque a Controladoria vem registrar todos esses dados. Então, todo esse fluxo de informações passa pela Controladoria. Então, a partir disso, como a Controladoria vai formando todo esse banco de dados, quais são os indicativos, os indicadores, os KPIs que a gente fala, que ferramentas que a gente usa para a inteligência de negócios que podemos extrair da Controladoria jurídica? Uma das funções é coletar todos os dados e aí surgem diversos indicadores. Como a doutora falou, os KPIs, esses indicadores de performance chave que temos aí, ele vai trazer tanto com o grau, o volume de trabalho que um determinado advogado tenha, se ele está cumprindo os prazos dentro da sua meta, antes do vencimento desses prazos, vai trazer informações de quando as novas ações que entraram no escritório, de quantos novos processos que foram ingressados no departamento jurídico. também informações relevantes, não só para saber o volume do trabalho, para saber como é que está o trabalho do advogado, mas também informações do próprio negócio. A Lila vai trazer informações relevantes, o tempo que o processo leva, o grau de risco que esse processo pode ter, se esse processo terá uma chance maior de êxito em determinado estado, a gente chama isso de jurimetria, qual que é o grau de risco de entrar com esse processo no estado, no estado, na região sul, pode ser diferente de quem entrar com o rural de risco com esse processo na região nordeste. Então, isso vai dar elementos e informações que vão auxiliar nos gestores, nos sócios das empresas, a tomar decisões estratégicas. E a contadoria vem justamente nesse sentido aí, ela vem trabalhar esses dados e fornecer uma informação rápida, precisa, né, que auxilie eles nessas decisões, que são vitais, muitas vezes, para o negócio, ou mesmo para fazer algum prognóstico futuro. A controladoria, então, ela é um órgão de gestão para o escritório de advocacia. Mas a controladoria jurídica, ela também pode ser uma aliada, ou pode ser uma ferramenta estratégica para a inteligência de negócios dos clientes daquele escritório? Não, sem dúvida. Ela, com certeza, por ser justamente um órgão que vai gerar, vai ter muita informação, essas informações ali, depois de tratadas, às vezes, de aplicadas ali, e de extraídas do essencial, elas vão dar muita informação ali para os gestores, para os sócios, ou realmente para os clientes ali, a partir delas, tomar decisões estratégicas. Então, isso é realmente algo, assim, que ele vem evoluindo, cada vez os indicadores, eles são mais precisos, e eles vão se moldando a cada necessidade de cada cliente. Às vezes, alguns querem saber, vai variar muito com a necessidade que a gente tiver, mas eles conseguem moldar a eles as suas necessidades. Teria alguns exemplos que a gente poderia ilustrar de indicadores que a controladoria jurídica pode fornecer para a inteligência de negócio do cliente do escritório? O doutor mencionou que depende muito da necessidade. Pode partir desde um simples relatório, até que outros tipos de indicadores que o cliente pode se beneficiar, a partir de uma controladoria jurídica? Eles podem se beneficiar tanto em relatórios mais simples, como saber o tempo do processo, o andamento, qual é o grau de jurisdição que o processo está, mas também a gente já consegue aprofundar um pouco mais, sabendo qual é o grau de risco que aquele processo tem, qual é, eventualmente, um sinicado de êxito, qual seria o valor provável que ele poderia ter, até para gerar um fluxo de caixa, ou para gerar uma provisão orçamentária futura, uma advocacia trabalhista, por exemplo. É muito comum, às vezes, lá tem 5, 6, 50 processos ajuizados lá por empregados, e a empresa saber qual é a probabilidade de perda desses processos e quanto que eu vou gastar com eles. A partir do momento, eles conseguem fazer um prognóstico financeiro para quando chegar, quando esses processos terminarem, dali 2, 3, 5, 6 anos, já não correr nenhum risco, a empresa já está lá devidamente resguardada sobre isso. E mesmo assim, o processo, às vezes, para ingressar em algumas ações, a contadoria consegue, através da jurimetria, fazer um prognóstico, um levantamento, quais teses, quais ações estão sendo julgadas procedentes pelos tribunais e que a sua empresa pode se beneficiar. Falamos muito de tributação aqui, né? Direito tributário. É um assunto muito sensível, muito estratégico para as empresas, né? Aqueles clientes que precisam desse serviço jurídico aí na área tributária. A partir da análise, vamos pensar, de uma empresa que tem um contencioso ou um passivo tributário relevante, será que a controladoria consegue pegar esses dados, fazer uma análise a ponto de dar uma estratégia para o cliente? Olha, você está, teu passivo está nesse sentido, então, de repente, você está com risco maior aqui, pode tratar esse teu risco. Como que a controladoria pode auxiliar nesse sentido? Sim, sim. Isso é muito interessante, porque ela pode justamente depois mapear, alimentar todas as informações, identificar quais são os processos que oferecem o maior risco, definir a partir desse momento aqui, não, nesse processo aqui, e é melhor a gente fazer aqui um aporte financeiro para garantir depois um futuro pagamento, ou se tiver, de repente, ali, às vezes, em aberto, dependendo do lendo federativo, algum programa de regularização de tributos, indicar para elas aderirem a esses regulamentos, mesmo justamente fazendo essa dimensão do risco. E também é o contrário, às vezes, dependendo da situação, consegue, não, aqui o risco nesse processo aqui já está tão exaurido, já teve algumas decisões tão fortes, preferidas para tribunais superiores, que eles podem deixar, de repente, às vezes, de recolher algum tributo ali, fazendo um calção, fazendo uma garantia por trás, mas já fazendo uma economia também, nesse sentido aí. E aí, até mesmo ver se aquilo é uma coisa recorrente, na empresa, se é um passivo tributário recorrente, para eliminar desde o início, né, e não vir a sofrer mais autuações. Ah, sem dúvida também, né, e também evitar as fiscalizações, né, que ocorrerão pelo fisco, né, se tiverem ainda indícios que já estão ocorrendo, tentar fechar esse gargalo aí. Então, a controladoria jurídica, a importância, né, de você ter um departamento de controladoria jurídica que forneça isso para o... esse tipo de dado tratado para o cliente, vai vir em prol até da própria governança e do compliance do cliente. Podemos dizer isso? Não, sem dúvida, né. Hoje em dia, a cada vez a gente está associando mais a controladoria ao compliance, ainda mais em departamentos jurídicos e empresas, né. O julgado controle, ali, muitas vezes, ele consegue mapear diversas situações em risco que envolvam uma visão global, ele consegue visualizar tanta parte da dependência jurídica como o financeiro da empresa, como a área de execução, e com base nessa sua visão aí, um pouco mais, que a gente sempre fala, né, de cima da situação... Uma visão holística, né. Uma visão holística, justamente. Já antecipar e prever e advertir. Olha, aqui estamos correndo um risco muito grande, vamos tratar isso aqui, vamos diminuir, vamos evitar esse tipo de situação, porque conforme a gente tem observado, esse tipo de coisa tem ocorrido, autuações, isso aqui pode ocorrer alguma fiscalização. Então, hoje em dia, a controladoria cada vez mais se aproxima, né, também desse setor de compliance, se não estiver instituído, ou também, mesmo se uma estrutura menor, o advogado controle até pode exercer um pouco dessa questão do compliance air office. E o que, hoje a gente fala muito de tecnologia, automação, para que uma controladoria funcione bem, o que ela precisa em termos de automação? Vivemos hoje uma revolução, uma revolução digital, big data, fala-se muito de advocacia 4.0. O universo do direito, ele é um pouco ainda restritivo para as próprias tradições, então ele demora um pouco para absorver isso daí, como em outras áreas já absorveram. Mas é algo inevitável. Hoje em dia, os próprios clientes, todos assim, se antes eles esperavam algumas semanas por um relatório, hoje eles querem que ele relatório no dia. Então, os escritórios, os departamentos jurídicos, eles têm que se moldar, esse imediatismo que hoje o mundo exige. Então, a automação, ela acaba sendo um processo que não tem mais volta, ela vai ter que ser aplicada, e tudo que for possível, mecanicamente ser, que é realizado, tem que ser automatizado. Aí vai ser, vai envolver desde a questão de capturar andamentos tribunais, até algumas petições, elas podem já ser automatizadas, muitos softwares de gestões, hoje eles já permitem em que você gere petições automáticas no próprio sistema. Ou seja, o escritório ganha eficiência no trabalho que realiza para o seu cliente. Sim, é uma profissionalização da sua atuação, retirando trabalhos que antigamente tomavam tempo e não traziam uma grande vantagem. Então, vai deixar o advogado, vai deixar o corpo técnico voltado exclusivamente para atender o cliente para tentar solucionar o seu problema. E não perdendo tempo, às vezes, com processos, com questões menores, que antigamente a gente fazia levantamento, e vi que tomava, às vezes, 60% do advogado. E é interessante, até para a gente já ir para o fechamento dessa entrevista, ver como, com toda essa evolução, esse ganho da importância da controladoria jurídica, que vai impactar na inteligência de negócios, que impacta na própria compliance das empresas, como cada vez mais ou advogado, ou consultor jurídico, ou diretor jurídico, enfim, da empresa, ele não é um custo, ele é estratégico, ele acaba auxiliando no próprio ganho e na própria lucratividade da empresa. Não, sem dúvida, sempre brinca, o objetivo da empresa vai ser aumentar o lucro e diminuir o custo, isso é uma busca constante. Custo, como a gente fala, é comum, tem que estar cortando e a controladoria ela vai auxiliar, seja no departamento jurídico ou seja no sistema de advocacia, ela vai auxiliar essa redução de custos de uma forma mais ampla, todos os setores. Então, ela consegue, às vezes, visualizar o que o divulgado não consegue ver ou o financeiro não consegue ver e ela vai conseguir identificar e buscar solucionar a reduzir esse custo ou até buscar receitas mesmo, através de uma precificação melhor dos serviços. muito, muito bom, doutor Guilherme, agradeço a sua participação aqui, com certeza quem está nos ouvindo aqui vai olhar com outros olhos agora para a controladoria jurídica, vai ver ela realmente como um departamento estratégico e vai buscar tê-la, né, e se beneficiar de todas essas informações para a inteligência de seus negócios. Muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço, é um prazer sempre estar aqui presente. Obrigado. Se você quer saber mais como o direito pode ser um aliado da inteligência de seu negócio, veja os outros episódios das nossas playlists no nosso retrospecto tributário, outros episódios do dia de entrevista, conceitos do direito da inteligência de negócios, então não perca. E deixe seu comentário, sugestões de outros temas que você queira ver aqui em nosso canal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho